O Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Melo, chiquinho veríssimo, na Serra do Itapeti, pode ser considerado um grande viveiro da flora e fauna nativas da Mata Atlântica. Com área de quase 353 mil hectares, o local é hoje uma área protegida e faz parte da gestão estratégica do espaço territorial e do desenvolvimento de políticas públicas, voltadas à conservação ambiental e à qualidade de vida da população. Sua biodiversidade inclui 372 espécies de vegetais, entre árvores, arbustos e orquídeas, 207 espécies de aves, 62 de mamíferos e 40 de anfíbios. O parque possui centro de visitantes, trilhas interpretativas e inúmeras nascentes.